Asas da Liberdade, beleza que parece feita à mão, são os colibris fotografados por José Carlos Oliveira, fotógrafo de Alegre. Durante três décadas ele reuniu um rico acervo pela primeira vez exposto ao público, mas a sua paixão pelas pequenas aves começou desde cedo. Eu sempre tive um encantamento por natureza e especificamente por pássaros e beija-flor e muito especial por causa da velocidade com que ele voa. Ele desperta toda uma curiosidade em função não só da beleza dele pelas cores, mas principalmente pelas acrobacias que ele usa fazer. Os acrobáticos, como são chamados na exposição, foram clicados em território capixaba. Os beija-flores habitam somente as Américas e compõem o maior grupo de vertebrados responsáveis pela polinização. Nesta amostra é possível ver os detalhes de cada colibri. Paciência, técnica e perseverança, porque você não pode desistir, você entendeu? O beija-flor, assim como qualquer outro animal, à medida que você vai marcando presença e você vai criando um ambiente de confiabilidade, de credibilidade, onde ele chega a determinados momentos em que ele já se aproxima de você de uma forma bem natural. Isso facilita o trabalho. Para conseguir a façanha de fotografar os pequenos pássaros, José Carlos se dispôs a ir até o habitat natural deles. E de posse de muita paciência e um bom foco manual, ele conseguiu até mesmo prever os próximos movimentos de cada ave, observando o bater das asas e tentando sentir até mesmo o coração dos pequenos colibris. O fotógrafo e artista tem o objetivo de passar algum sentimento ao espectador de sua obra. Esse sentimento é um negócio muito interessante, porque não precisa de palavras. E isso me deixa muito feliz quando eu vejo os elogios da exposição pelos sentimentos das pessoas. E muitas das vezes até uma coisa que me passa um determinado sentimento na hora que eu capturei a imagem, não tem necessariamente que passar o mesmo para a pessoa, mas tem que passar algum. Música 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 Música